Recolheu depoimentos, cruzou todos os dados que estão dentro e fora do processo e mostra-lhe agora como tudo começou. 13 de maio, final do encontro entre o Marítimo e o Sporting. Os Leões perdem o segundo lugar no Campeonato Nacional. Ainda no relevado, Acunha dirige sem protesto contra as Clacos do Sporting. Pouco depois, já no aeroporto do Funchal, surge o ex-líder da Clacos, Juveleu, visivelmente alterado. Nestas imagens vê-se o ex-líder da Juveleu a conversar primeiro com o treinador dos guarda-redes e depois com o Jorge Jesus e o Ilem Carvalho. O aviso de Mendes ficou feito. Logo a seguir, um jogador desperta-lhe a atenção. O ex-braço direito, Bruno de Carvalho, André Geraldes, identifica que o jogador em caos é Bataglia. A PSP intervém e afasta Fernando Mendes dos jogadores. De acordo com os relatos recolhidos pelo 6º às 9º e cruzando todas as informações que existem dentro e fora do processo, tudo indica que foi a partir deste momento que se começou a desenhar o ataque ao coxete. Se não vejamos o grupo do WhatsApp designado Vamos ao Coxete, foi criado na mesma noite, por três elementos que estão no grupo dos 23 detidos. Dois deles eram muito próximos do atual líder da Juveleu, Mustafá. É complicado defender a posição da direção quando a direção é responsável também pelos seus homens. E grande parte das pessoas que estavam envolvidas naquela situação eram pessoas muito próximas do dirigente da Juventude Unina. Mustafá. Exatamente. E acho quase inacreditável que o dirigente de uma organização como a Juventude Unina não tivesse conhecimento de que algo que se ia passar. O atual líder da Juventude Unina negou qualquer tipo de envolvimento nas agressões em Alcochete. Certo é que no interior desta claque há divergências que ficaram claras na festa dos núcleos da Juventude Unina, que se realizou a 7 de abril. Bruno de Carvalho esteve lá. Nesse encontro, alguns membros da claque propuseram uma homenagem ao ex-líder Fernando Mendes. Fonte do Sporting, garante que Bruno de Carvalho respondeu que não contariam com ele para isso. A partir desse momento, o ambiente ficou ainda mais tenso e ter-se-á chegado a falar no nome de Mário Machado para sucessor de Mustafá. Mário Machado nega ter recebido qualquer convite. Desde que saí da prisão, que foi há cerca de um ano, tenho sido pressionado por muitos amigos meus, ligados ao Sporting, porque sabem que eu sou um Sportingista fanático, para tomar uma posição em relação à claque. Seja de liderar, seja de ajudar a afastar a atual direção do clube. Eu estou envolvido noutros projetos e é-me difícil estar em tudo ao mesmo tempo. Mas decidi ontem que vou ter um papel mais ativo no Sporting e que no futuro, no tempo certo e na altura certa, que eu sei quando vai ser, eu vou tomar uma posição em relação a isso. É curto prazo? Diga. Curto prazo, médio prazo? Curto prazo. Fernando Mendes não estará satisfeito com a hipótese de não voltar a ter uma posição na liderança da Juveléu. Mas apesar da insistência do sexto às nove, o homem que registrou a patente da claque e chegou a ser proibido de entrar no estado de Alvalaz, nunca respondeu às nossas perguntas. Hoje, ninguém tem dúvidas que Fernando Mendes avisou no Funchal que iria ao Cochete. E dois dias depois, terça, 15 de maio, estava lá. São vários os depoimentos que colocam Fernando Mendes no local das agressões. A começar pelo de Jorge Jesus. Fernando, ajuda, estes gajos estão a bater nos jogadores, ajuda-me. Ao que o Dito respondeu, a gente não veio aqui para bater, foi só para falar. Não tendo referido, feito nada para impedir as agressões. Passando pelo depoimento do preparador físico do Sporting, Mário Monteiro. Depois dos tumultos e das agressões, esteve a conversar com um dos líderes da Juventude Leonina, de nome Fernando Mendes, encontrando-se fora da zona dos balneários e do ginásio, o qual não estava com a fase coberta. Ora, se Mendes estava na academia, coloca-se uma questão. Como e quanto entrou? De acordo com o despacho do juiz que decretou a prisão preventiva a 23 arruídos, eram 40 a 60 os indivíduos que se encontraram aqui, no parque de estacionamento do Lidl de Montijo. A partir deste ponto, percorreram cerca de 10 quilómetros até estacionarem os carros perto da academia de Alcochete. Segundo o despacho, foram 10 ou 15 carros que pararam nesta estrada nacional, a cerca de 1 quilómetro da entrada da academia. Dali, os alegados agressores dirigiram-se para Alcochete. Ao que conseguimos confirmar, o ex-líder da Clac Leonina estava num grupo mais pequeno, que entrou de cara destapada pouco depois dos encapuzados. Nuno Torres estava nesse grupo. Entrei a pé, não entrei encapuzado. Entrei juntamente com o ex-líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes. Foi-me pedido para eu acompanhar porque ele tinha uma reunião marcada, dito por ele, com o Jorge Jesus, devido ao incidente que se passou na Madeira, que na minha opinião, enquanto sócio do Sporting, foi bastante grave. Antes disso, às 16h55, o oficial de ligação aos adeptos do Sporting, Bruno Jacinto, liga a Ricardo Gonçalves, chefe de segurança da equipa, a informar que um grupo da Juventude Leonina vinha a caminho da academia do Sporting. A GNR é alertada às 17h06, o que significa que o grupo de encapuzados conseguiu invadir a academia, sem qualquer barreira ou segurança reforçada, 14 minutos depois do primeiro alerta. As imagens de videovigilância provam que os encapuzados entraram nas instalações da academia às 17h09, quando passaram pelo portão do centro do estágio. Outra câmara registra a invasão do exterior do edifício profissional às 17h12. É possível ver o grupo aproximar-se e a lançar as primeiras tochas. A ação aqui terá demorado cerca de 5 minutos. Às 17h14, entram no interior das instalações reservadas à equipa profissional e seguem para o balneário. Bas Dost foi o primeiro a ser agredido com um cinto. O medo instalou-se entre os jogadores e a equipa técnica. Um homem encapuzado deu-lhe com um cinto na cabeça que o fez cair no chão, onde continuou a ser agredido pelo mesmo agressor e por outro que lhe fez companhia. Dirigiram-se à sua pessoa cerca de 5 a 6 indivíduos, ofenderam-no verbalmente, ameaçaram-no de morte, foi agredido com murros na face, ombro direito e tronco e ainda foi atingido na cintura e costas com um garrafão de 25 litros de água. Sobre ele caíram cerca de 5 a 6 meliantes que o agrediram fisicamente com murros na zona da cabeça e corpo. A GNR chegou ao local por volta das 17h20. Foram detidos os 23 elementos que a guarda capturou em flagrante delito, ou seja, que estavam em fuga para os carros ou já dentro dos carros. Vários membros do grupo invasor conseguiram escapar saltando os muros da academia. Foram incitadas diligências para que fossem interceptados os indivíduos que tinham saído da academia, que são estes 23 indivíduos que acabaram detidos. Outros lá dentro. Isso é algo que no decorrer do inquérito, no decorrer do processo, ou seja, após esta fase da apresentação destes 23, o processo não vai acabar por aqui, iam ser feitas mais diligências. Após a chegada da GNR, Fernando Mendes, Nuno Torres e outros dois elementos que os acompanhavam permaneceram duas horas na academia. Este BMW, conduzido por Nuno Torres, só os retirou do local do crime às 19h22. Até lá, Fernando Mendes falou com Jorge Jesus, William Carvalho e o preparador físico Mário Monteiro. Ao sexto às nove, testemunhas garantem que Mendes e os amigos ficaram impávidos e serenos perante a GNR. Garantiram ainda que nada tinham a ver com os incidentes e que não se reviam nas agressões e, por isso, não terão sido detidos. A GNR não confirma por que razão não os deteve. Certo é que permitiu que o grupo de Mendes abandonasse a academia em liberdade. Eu sou autorizado a entrar pelo Sporting. E quem é que eu autorizo a entrar? É a direcção do Sporting? Alguém do Sporting autorizou-me a entrar. Tinha a minha matrícula. Mas da direcção? Sim, da direcção do Sporting, da equipa técnica do Sporting. Portanto, foi dada uma ordem, quando entra com o carro, para a portaria, para que eu possa passar, sim. Um dos seguranças da academia relatou à GNR que a saída do BMW foi autorizada pelo chefe de segurança, Ricardo Gonçalves. Ter recebido na portaria, minutos depois, uma chamada telefónica do Sr. Ricardo Vaz, que lhe ordenou que deixasse entrar nas instalações um veículo da marca BMW, sendo que essa viatura foi buscar mencionados líderes da claque. Tentamos contactá-lo, mas o telemóvel estava sempre desligado. O processo está em segredo de justiça. Há indícios de mais de 1.300 crimes, entre eles 23 crimes de terrorismo. Mas a polícia judiciária não foi chamada a investigar o caso.